Então eu já quero começar perguntando, tá? Por que a Anitta é a maior artista pop do Brasil? Vai, fala tudo. Porque ela sempre procura fazer algo que os outros não estão fazendo. Na minha opinião. Eu acho que ela tem identidade dela própria e ela mostra pras pessoas do que ela é capaz. E acho que é por isso que torna ela única. E, gente, é a maior. Fora da curva, né? Ela realmente não tem nem parâmetro. Ela é ela, tipo, ela é muito única. E ela não tem medo de ser de verdade. Que é uma coisa que eu escrevi hoje pra ela. E atualmente isso, como essa era do cancelamento, as pessoas, por medo de sofrer na mão da internet, as pessoas têm medo mesmo de, tipo, eu, eu confesso, eu fui muito prejudicada nisso, né? Mas eu vejo que ela me encoraja muito, ela me inspira muito a não ligar pro que os outros falam. E é uma grande inspiração pra mim, como ser humano, como artista. E eu tenho orgulho de ser amiga dela. E eu tenho orgulho de ser Anitta. Ah, eu sou Anitta. A gente te ama, amiga. Muito bom. E aí, agora a gente tem que trazer agora aqui pra esse programa, os aniversários festas da Anitta, elas são diferenciadas, né? É verdade. Nós tivemos a honra de estar lá, de serem convidados. Sem ser penetra. Sem ser penetra. Exatamente. Convidado não convida. Mas eu já fui de penetra uma vez. Já foi? Convidado da Calabresa que ela me levou. Aí eu falei, manda mensagem pra ela. Porque ela não te botou pra correr, não? Não, porque eu vou ouvir a pauta antes. Ela falou, tô levando o Joyce. Pode? Ela, pode. Aí eu cheguei, eu fiz assim, ó, tô de penetra hoje, mas vou respeitar, hein? Sem celular, sem nada. Por isso que talvez eu esteja até hoje sendo convidado. Ai, que bom, né? É, tá vendo como é que foi? Tá rolando aqui atrás as fotinhas do aniversário. Nossa, foi muita gente. Tem um vídeo da gente rolando pelo chão, porque era um negócio, uma loucura. Olha, Marina Rui Barbosa. Muito linda. Gente, só tinha amigo, assim, de festa. Todo mundo se fala assim. E aí ela, como sempre, rolando pelo chão das festas. Dançando Noite das Safadas. Gente, a gente adora essa música. É, a nossa música de vida. Todas as festas a gente dança, ficar se rolando no chão. Se não tiver momento Noite das Safadas nas festas que a gente tá, pode contar que tem alguma coisa muito errada, entendeu? E eu amo esses nossos momentos. No domingo rolou o after da festa, né, da Anitta. A continuação, né? O after do after. O after do after, né? E aí, ó, tem essa cobertura maravilhosa, que eu preciso enaltecer aqui o do Marinho, que tá tirando ondas nas coberturas. Agita! Tá ficando na festa da Anitta. Agita! Tem mais festa. Tem mais festa. Não tem nenhum babado, gente, dessa festa, pra vocês contarem aqui hoje? Não no ao vivo, amiga. A gente conta nos bastidores e tal, né? Não, mas o povo de casa quer saber os babados. É, eu acho. A galera quer saber. Não, vamos contar um babado aqui. Quem você acha? Vai, pensa aí. Quem que a gente viu de previsão, viu? Maravilhosa. Fala. A Billie Eilish, ela foi na primeira. Foi. E, gente, ela chegou bem cedinho. Tipo assim... Eu não tava lá ainda quando ela chegou. A galera ainda tava chegando, e ela super foi ficando, super foi ficando. Aí, do nada, ela deu uma sumida, fiz, ah, já foi embora, porque esses artistas é assim, né? Olha, tá vazia, vai... Aí, do nada, ela volta. Aí, ela volta. Quando eu vi, ela já tava na mesa de docinho, vendo os docinhos. Não sei se comeu. É. Mas super vendo. E eu achei ela super de boa, super cura. Ninguém ficou atazanando ela, não, né? Não, não. Porque as festas da Anitta, a galera não atazanando, a galera fica de boa, entendeu? Curtindo. Aí, os artistas ficam, todo mundo à vontade. Porque todo ano tem a briefação que ela faz, né? Isso aí, porque ela também quebra o pau antes. É, amor. Se chegar, se alguém ficar... É. Eu só postei os vídeos que ela filmou lá. Eu nem peguei meu telefone pra fazer vídeo. Mas tu viu alguma coisa, amiga? Gente, eu vi uma pessoa super assim, que eu nunca esperei que estaria na festa da Anitta, que é o Supla. O Supla. Amor. O Supla, não, tipo, assim, o encontro de, né? Encontro ali. De vários artistas da música também. Supla, Regina Kazé. Regina Kazé. De um Nas X. De um Nas X, gente. Com o Toquinho, achei o máximo. O Toquinho é rende a festa inteira. Não, ele é entretenimento sempre. Luciana Gimenez no meio da galera, curtindo a beça. Super. O que eu gosto da Anitta é que ela transmite várias bolhas. Sim. E ela bota essa galera junta. Não, e tava todo mundo dançando. Todo mundo dançando com a harmonia do samba. Não tinha quem ficasse parado na hora do município. Tipo, ficar... De cura. Aham. Ela se joga mesmo. Ela já quebra logo esse espelho. Bora se jogar, bora dançar. Aí quem tiver com o celular, ela já puxa. Nessa não, não precisa não, porque ela já tava bem pautada. Mas nas outras, ela vai se divertir. Eu já vi isso de perto. É verdade. E ela prometeu uma terceira festa, né? E cumpriu. Vamos ver como é que foi a comemoração na data oficial na Holanda. Tirou a Ana com a nossa cara, que a gente tá aqui na relação. Ah, eu queria ter ido. E ela tá lá com as amigas. Ela me convidou... Ela convidou a gente, mas a gente não pôde por causa do trabalho. A gente não pôde, infelizmente, por conta do trabalho. Mas, gente, é sempre maravilhoso. Vai estar lá fora também, é muito bom. Ano passado eu também não pude ir, porque eu tava trabalhando também. Mas, olha, um dia... Eu fui, tu foi? Não tô sendo humilhada, não. Porque eu tô com o programa também meu. Não tô sendo humilhada, não. Eu tô falando que um dia eu vou conseguir curtir esse babado forte lá, entendeu? Não, e com ela é assim, né? Tipo, ai, gente, vou viajar. Se virei. Vamos, dá um jeito de vocês de ir. Não, e é bem 7 e 8, né? É, do nada, cai a mensagem, ela já tem que ir amanhã e faz as malas. Aí você fala com ela, eu não tô entendendo quanto o problema é esse. Vamos, é, vamos bora. Ela é muito 7 e 8. Ela é muito 7 e 8. Porque a vida da gata é prática. Ela é pá, 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 pá. Até que Vegas foi o mais organizado. Todo mundo se organizou pra ir. Mas essa de Amsterdã foi, assim, muito rápido. Muito bom. E o Esquenta foi hoje. Essa música é demais. Eu amo. Eu adoro essa música. Adoro essa música. A Anika, Anitta, Anika. Tudo bom, Anika? A An... A Anitta gravou o cobertor com o Projota, né? Que é uma das músicas lentas. Que eu amo, amo a Anitta gravando música lenta. Eu amo. E assim, ela é bem imprevisível, né? Nas escolhas. Eu amo. Nossa, eu adoro. Eu também. Porque cada vez ela vem com cada novidade que a gente fica. Nossa, isso aqui também é Anitta. Porque as pessoas veem a Anitta com a imagem do funk e ela pode também circular em todos os outros ritmos. E acho que isso que é o legal. Ela se encaixa bem em tudo, né? E eu vou dizer que o que eu mais amo na Anitta é que ela não é obrigada a nada, né? Então, ela nem responde o que sim, nem não. Ela não responde sim ou não para as perguntas. Olha só o que a doida respondeu quando o TVZ fez umas perguntas para ela. Olha só. Três, você está namorando? Galera, gostaria que sim. Porém, não. Porém, estou esperando. Tá? Mas não. Não estou namorando. Mas você pode se candidatar aí. Você que está assistindo o TVZ nesse momento. Manda uma cartinha para a gente, cara. Caixa postal. A galera do TVZ vai botar aí que eles também estão nessa causa aí para me ajudar. Todo mundo gosta de mim nesse canal. Eles podem, inclusive, responder um e-mail para vocês dizendo como é a convivência comigo, que é uma coisa incrível, que, assim, é uma coisa realmente um fenômeno inexplicável. Não está namorando até hoje. É uma coisa que não dá para entender, tá? Mas não, não estou namorando, não. Tá? Mas você pode tentar. Eu estou aqui. Estou ótima. Inclusive, o endereço daqui todo mundo sabe. Se o programa é ao vivo, a gente acaba às 9 da noite. Pergunta. Maravilhosa. Muito bom. Olha só. Gente, o bom é que ela responde isso até hoje. Não, até hoje. Até hoje é assim, né? Então, espera um pouquinho. O que foi isso, diretora? Já tem pergunta para a gente. Manda aí, pode botar na tela. Olha lá. Rebeca. Deixa eu vir para cá. Rebeca, a Anitta já contou que vocês deram uns beijos. Quando rolou isso? Ela beija bem? Fer Vasconcelos que mandou a pergunta. Cara, estou lembrando, tentando lembrar. Está tentando lembrar? Rebeca, a Anitta já contou que vocês deram um beijo. Está tentando lembrar? Ah, eu acho que foi num afté que ela fez na casa dela. É mesmo? Mas foi bem rápido, assim. Foi rápido de nós. Ela vai me matar. É uma coisa muito rápida. Porque ela fica, mano, me beijou. É mesmo? Só tem isso. Ah, foi bem rápido, assim. Como é que é assim? Assim? Chega para cá, Josh. Pode ser que a Poca não beijou também. Não, a Poca não beijou. E vocês sabiam que se eu estou hoje aqui apresentando a TVZ, tem dedo ali da Anitta, que ela capinou ali, ó. A gata veio, ela veio capinando. Isso aqui era tudo mato. Ela veio capinando aqui, ó. Porque há sete anos atrás, a gata bateu aqui e falou assim, ó. Eu quero um babado para lançar uma música minha, eu quero uma coisa diferente, uma forma de divulgar um clipe meu. E essa, como é que era o nome do clipe? Essa mina é louca. Essa mina é louca. Essa mina é louca, né, gente? Essa mina é louca mesmo. Aí tiveram a ideia de colocar a gata para apresentar o TVZ, ao vivo, pela primeira vez. Então, roda aí esse túnel do tempo. Boa noite, Brasil! Está no ar o TVZ, pela primeira vez, na história do Multishow, ao vivo, gente. Eu estou aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar que eu vou estar pingando de nervoso, só para vocês entenderem que é ao vivo mesmo. Bom, e eu estou aqui hoje especialmente para o lançamento do meu novo clipe, essa mina é louca. Está lindo, gente. Vocês vão conferir. Assim, eu vou falar que está lindo porque é meu, mas assim, eu acho que vocês também vão achar lindo. Mas a gente veio para uma coisa, que é para lançar o meu clipe novo. Então, gente, vai para a sua TV, presta bastante atenção, afasta tudo e vamos dançar porque essa mina é louca. Essa mina é louca e é sensacional. A gente tem que voltar aqui para apresentar de novo. É, aí ela não parou. Eu também acho. Eu também acho. E ela não parou mais depois disso, né? Virou apresentadora real e oficial aqui no Multishow. Olha só quanta coisa ela já fez. Roda! Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Você estava com saudade de mim? Sim! Que plateia sincera e interativa! Está no ar o meu, o seu, o nosso. Anitta dentro da casinha. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que você é incrível. Eu amo tudo que você está fazendo, você é uma inspiração. Você está fazendo tudo o que eu mando, achando que logo vai me ter. Segura o tchan. Nicole! Tudo! Muito bom, gente. É assim. Minha amiga, né? Ai, tenho muito orgulho. reactiv extingu*** o seu trabalho aqui no apm servidor. Tchau! Tchau!